Música Olá, começa agora mais um NBR Entrevista. O governo federal lançou recentemente o Plano Safra da Agricultura Familiar 2011-2012. Para nos dar mais detalhes sobre o assunto, eu converso agora com João Luiz Guadagnin. Ele é diretor do Departamento de Financiamento e Proteção da Produção do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Olá, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Bom, nós podemos dizer hoje que a agricultura familiar é responsável por grande parte da produção de alimentos no país. Mas a comercialização desses produtos ainda é um grande desafio. A gente pode dizer que esse é o maior desafio do Plano Safra? Seguramente. Esse é um desafio histórico, antigo, não é de hoje. Os agricultores familiares são muitos, estão presentes em todos os municípios brasileiros, então tem uma alta dispersão. E o volume de produtos, justamente porque eles são proprietários de pequenas áreas de terra, o que ele consegue produzir, cada um, cada agricultor produz, é pequeno. Então, precisa ter um processo de arrecadação desses produtos, uma logística toda para fazer esse produto chegar ao consumidor final. Em muitos casos, os agricultores familiares não têm essa organização, não têm uma cooperativa, ou não estão organizados numa associação, não têm meios de fazer o escoamento do seu produto. E isso faz com que o intermediário entre no processo, busque a produção na propriedade do agricultor e faça a venda, às vezes, para outro intermediário, para a indústria, encarecendo o produto. Certo. Para isso, até o governo, recentemente, fechou um acordo com a Associação Brasileira de Supermercados. Seria a ideia tirar os intermediários? Uma das ideias? Seria essa? Esse é um marco, é um acordo super importante, porque vai permitir que pequenos agricultores vendam diretamente aos varejistas, aqueles que fazem a entrega do alimento aos consumidores, à rede de supermercados, produtos da agricultura familiar. Isso reduz o número de intermediários, praticamente, é direto do produtor para o consumidor, diminui o custo do alimento para os consumidores, porque com essa diminuição da intermediação, o preço diminui para quem consome, e seguramente vai assegurar um preço melhor para os agricultores familiares, porque eles terão condições de comercializar direto com quem vai vender para o consumidor. Então, nós vamos reduzir em muito o processo de intermediação de muitos produtos da agricultura familiar. A rede de supermercados está com muita disposição de colaborar, de acertar. Seguramente, outros atores vão participar do processo, as prefeituras municipais, as organizações dos agricultores, os sindicatos, as pequenas cooperativas, para agregar o produto e para fazer chegar num volume que comporte a demanda dos supermercados. E ainda como desafios, a gente pode destacar as pequenas propriedades ainda, que poderiam produzir mais, e às vezes as propriedades que não têm nem titulação ainda, isso dificulta. Muito bem. Um outro desafio que tem sido trabalhado bastante, e nós temos procurado, junto com a parceria dos governos estaduais e das prefeituras municipais, resolver, é a titulação da terra. Muitos agricultores familiares, quando herdam parte da terra que era do pai, passa dos pais para os filhos, esse processo de regularização desta área não é feito. Há agricultores que têm mais de 50 anos que a escritura não é regularizada, isso tem um custo. Em parte, a associação dos notários, o pessoal dos cartórios, tem nos ajudado, a Noregna, no sentido de reduzir o custo de escrituração, de regularização fundiária. Mas temos um trabalho grande para fazer nesse terreno. Com a regularização fundiária, com o título da terra, com a escritura, fica mais fácil para o agricultor acessar crédito. O crédito de investimento, especialmente, só é concedido pelos agentes financeiros, pelos bancos, quando o agricultor prova que tem a posse da terra. Ou seja, aquele investimento vai ser feito em uma área que, sabidamente, é do agricultor. Ele não vai ser despejado, nem nada, ele vai permanecer na atividade. E isso, talvez, nós tenhamos aí um universo de mais de 40% dos agricultores familiares brasileiros sem o título da terra ainda. Este realmente é um desafio. E o governo tem se preocupado bastante em levar a informação para os agricultores familiares que têm acesso, têm vários programas disponíveis a eles, mas eles não têm muita informação, né? Programa de aquisição de alimentos, que programas seriam esses disponíveis? Muito bem, parece que você veio do campo, você conhece a realidade da agricultura. Nós evoluímos muito nas propostas de apoio à agricultura familiar. Nós temos programas de aquisição de alimento, PA, Nós temos um programa de merenda escolar em que, no mínimo, 30% da merenda escolar deve ser produzida, ofertada, oferecida aos estudantes pelos agricultores familiares. Isso é o chamado mercado institucional, né? E uma boa parcela dos municípios ainda não consegue atender isso que determina a lei. Estamos no processo. Há uma evolução importante. Mais de 2 mil municípios já participam do programa, mas nós temos mais de 3 mil ainda para atingir, né? E mesmo nos municípios que já ingressaram no programa, a quantidade de alimentos ofertados ainda, em alguns casos, não atinge a meta mínima de 30%, mas pode chegar a 100%. E nós já temos municípios com 100%. Há municípios em vários estados brasileiros que já conseguem ofertar alimentação escolar exclusivamente produzida de agricultores familiares. Para isso, precisa orientação, assistência técnica, organização. Mas não é só as políticas de comercialização, as políticas de compra institucional, que às vezes não chegam. A própria política de crédito ainda, em grande parte, é desconhecida pelos agricultores. Uma tarefa importante que o crédito cumpre é fazer com que o agricultor planeje a sua propriedade, estude a sua propriedade e faça os investimentos de acordo com aquilo que o mercado demanda, que a terra pode produzir, com o conhecimento que ele tem, com a quantidade de mão de obra que tem. E uma parte dos agricultores familiares, como não tem essa assistência técnica, essa orientação, não consegue fazer esse planejamento. Sem um bom planejamento, um bom plano de atividade, de geração de renda, de inversão do crédito, fica mais difícil do agente financeiro aceitar a proposta de crédito e financiar o agricultor. Então, uma parte dos agricultores familiares não consegue acessar o crédito. Não acessando o crédito, como o nosso programa de seguros, o seguro da agricultura familiar, atrelado ao crédito, especialmente se o crédito custeio agrícola. Quem não faz custeio agrícola não tem seguro. Quando vem a seca, a ageada, o granizo, quando há uma perda da produção por um fator climático ou por uma doença que ele não consegue controlar, ele fica com o prejuízo. É verdade que nós avançamos muito. A grande maioria dos agricultores familiares que produzem alimentos, já hoje tem a cobertura do crédito e do seguro. Mas é um grupo grande que ainda precisa ser incluído. Quem não acessa crédito, tem outro detalhe. Nós temos uma outra política. O seguro, o agricultor paga 2% sobre o valor do crédito. É um pagamento pequeno para um seguro que cobre até 100% do valor financiado, mais até R$ 4 mil da receita líquida que ele teria. Então, o seguro cobre não só o que ele fez de investimento, mas também a renda que ele teria. E temos um outro programa, que é o PGPaf, o Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar. Para isso, o agricultor não paga nada. Toda vez que o preço de mercado ficar abaixo do custo de produção, ele recebe um bônus. Ele tem uma diminuição do mesmo proporção que diminuiu o preço do produto dele. Na hora em que ele vai pagar o financiamento. Esse é um programa de garantia de preços da agricultura familiar. Eu já falo da garantia de preços mínimos. Por que eu me permito falar um pouco mais do Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar, o famoso PGPaf? Famoso nem tanto. Uma parcela grande ainda do agricultor ele não conhece. Ela é uma política surda. Nós divulgamos pouco. E o agricultor, quando vai pagar o banco, tem um desconto. Ele tem, por hipótese, que pagar 100, e o banco diz, não, tu precisa me pagar só 90. Em muitos casos, nem o gerente do banco, nem os funcionários do banco, nem o agricultor fica sabendo por quê. É porque o preço daquele produto dele, naquele mês em que ele tem que pagar o financiamento, ficou 10% abaixo do custo de produção. Então, é uma política que protege os agricultores contra esse fenômeno que é o famoso mercado. Às vezes, quando há uma super oferta de um determinado alimento em um determinado estado, o preço baixa. Nessas situações, nós temos o Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar para proteger os agricultores. Então, ela ainda é, agora a novidade é a política de garantia de preços mínimos. Isso mesmo. Os agricultores familiares terão, a partir da próxima safra, isso deve entrar em vigor no momento da colheita, lá a partir de janeiro, fevereiro do próximo ano, uma política de garantia de preços mínimos exclusiva para os agricultores familiares. Inicialmente, nós vamos ter alguns produtos, aqueles que são mais sensíveis ao mercado, garantidos. Significa dizer que se o preço estiver abaixo do custo de produção e o agricultor não quiser pagar o financiamento com a proteção do PGPaf, ele pode entregar o produto num armazém credenciado pela Conab e o governo garante, no mínimo, o preço mínimo, o custo de produção para os agricultores. E a Conab que vai ser responsável por... A Conab é a grande operadora da política de garantia de preços mínimos para os agricultores familiares ou não familiares. Ela vai continuar sendo a grande parceira da agricultura familiar. Nós temos na Conab uma parceria muito intensa. Ela trabalha tanto na política de garantia de preços mínimos, na PGPM, quanto no PGPaf. A Conab que estuda, levanta o custo de produção e todo mês faz, na verdade, diariamente, a Conab levanta os preços recebidos pelos agricultores no mercado, onde se dá a comercialização nos principais municípios brasileiros em que há agricultores familiares. Isso é um trabalho também surdo, né? As pessoas, às vezes, não sabem, mas é muito importante. Uma rede muito grande de pessoas que colaboram, que participam, que trabalham na Conab e que ajudam a agricultura familiar. Bom, vamos falar dos números, então. Qual vai ser o recurso disponível, está sendo já, né? Porque foi lançado, os recursos disponíveis para o plano da safra da agricultura familiar e quantas pessoas devem ser beneficiadas com isso no Brasil? Muito importante. A oferta de crédito deste ano está mais qualificada. Nós temos 16 bilhões de reais. Uma grande parte desses recursos são recursos equalizados, ou seja, são recursos da poupança rural, garantidos, então, que... É uma garantia isso, de que o crédito, de fato, vai chegar aos agricultores, né? Uma grande parcela desses recursos é para custeio, outra parte para investimento. E nós temos uma rede de 13 bancos ofertando crédito aos agricultores familiares. Bancos, bancos cooperativos e cooperativas de crédito. Então, a rede que oferta crédito aos agricultores familiares está consolidada, forte, entende o agricultor familiar e, seguramente, as condições que os agricultores familiares terão este ano serão melhores do que já tiveram em safras passadas. A cada ano, os agentes financeiros se aperfeiçoam no atendimento dos agricultores familiares. Melhor fica o tratamento dos agentes financeiros aos agricultores. E esse recurso é suficiente para... Nós esperamos pelo menos 2 milhões de contratos, tanto de custeio quanto de investimento. É preciso lembrar que nós temos hoje um universo de mais de 3 milhões e 200 mil contratos realizados por agricultores familiares. São contratos de investimento que foram feitos em safras passadas, contratos de custeio. E nós vamos agregar mais 2 milhões de contratos este ano. A maior parte são contratos de custeio, que é para atendimento do plantio da safra, contratos de duração máxima de um ano, né? Mas temos uma grande quantidade de contratos de investimento também. Então, vamos deixar aqui orientações para o agricultor familiar que estiver nos assistindo. É difícil ter acesso aos benefícios do plano safra? O que ele deve fazer? É bastante simples. O principal é o agricultor familiar entender bem a sua propriedade e, diga-se de passagem, o agricultor familiar brasileiro é um dos mais esclarecidos, dos mais preparados. Ele conhece, ele é muito inteligente, muito hábil. Ele sabe o que pode produzir, o que a terra dele comporta, qual é o conhecimento que ele tem, quanto de mão de obra ele conta, que tipo de ferramenta, de meios de produção ele tem. Então, ele faz um plano. Ele, a esposa, os filhos, a família decide em conjunto o que fazer e como aplicar. No que vão investir o trabalho, o dinheiro que tem, o dinheiro do financiamento. O primeiro e principal, então, é eles avaliarem como é que eles vieram até agora, como é que conseguiram chegar até esse momento e o que pensam fazer a partir desse momento, que é o início do plano safra. Depois, é buscar a declaração de aptidão. Hoje, a quase totalidade dos agricultores familiares brasileiros já tem a DAP, que é o documento que identifica o agricultor como beneficiário do Pronaf, do crédito, do seguro, do garantia safra, das políticas de aquisição de alimentos, do PNAE. É a DAP que é o documento básico. Também é muito importante ter um bom diálogo com assistência técnica. É vital que os agricultores familiares se assessorem do técnico da extensão rural, da EMATER, da organização não governamental que o assiste, da Secretaria Municipal da Agricultura. Enfim, trocar ideias, saber o que tem possibilidade de gerar mais renda, qual é o tipo de atividade que combina com outras, como ele pode fazer a diversificação produtiva. Toda vez que o agricultor familiar explora um grupo maior de três ou quatro atividades, a segurança que ele tem é maior. Quando ele se dedica a uma atividade ou, no máximo, duas, a possibilidade de ele ter renda é menor, porque o risco é maior. Ora, se ele tem mais atividade, se ele diversifica a produção, ele dilui o risco, ele aumenta a possibilidade de renda. Então, são esses os princípios. É muito fácil, e é buscar a orientação da assistência técnica e dialogar com o banco. Ok, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu conversei com o João Luiz Guadagnin, ele é diretor do Departamento de Financiamento e Proteção da Produção do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ele nos deu mais detalhes do Plano Safra da Agricultura Familiar, lançado recentemente pela presidenta Dilma. Mais informações pelo site www.mda.gov.br. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse www.youtube.com.br barra tvnbr. Obrigada pela companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.